Vamos lá, esse é um palmateio que tem que ser feito muito bem e esse tem que ser feito forte, se não fizer forte é besteira, é perda de tempo e outra prejudica o nada. Então eu coloquei no treinamento de hoje, que eu tinha dado para o Rafa, estava pesquisando algumas coisas aqui para a gente melhorar a primeira pegada e vai ser bom tanto para o Rafa quanto para a Natália e para todos vocês para investir na primeira pegada do Costas. Só que ela está fazendo esse palmateio numa swim flume, ou seja, aquela piscina de correnteza, então se ela não bater a perna forte, o corpo dela é lançado para trás e ela também não fica parada no lugar, o corpo dela é jogado para trás. Então imagina como tem que ser sua perna, Natália, para conseguir fazer e é bom também para a Natália, porque você vai ver que ela está um pouquinho na diagonal, está um pouquinho em rolamento, que vai ajudar você a encaixar melhor o quadril e vai trabalhar sua perna no ritmo bom. Então isso vocês têm que fazer hoje e sempre, mas vindo de uma virada simples e logo que sair da parede, sem ondulação, já fazer esse educativo forte no palmateio que eu vou mostrar aí e na perna também. Vamos lá? ...e a perna também, vamos lá? ...e a perna da perna, não para a 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 perna. ...e isso tem que ser feito em 25 metros ou até em 50 metros, mas num ritmo forte. Vou colocar de novo aqui para vocês verem, tá? ...e a perna não para, a perna não para. Isso tem que ser feito em 25 metros ou até em 50 metros, mas num ritmo forte. Vou colocar de novo aqui para vocês verem, tá? ...opá, aqui. Só para ver. Nath, é importante. Rafa, é importante. Manu, é importante. Júlia, que não está treinando hoje, é importante. ...é... como que ela chama? Teté, Tudoras, todo mundo que nada costas, tá? É importante, tá? Olha só a posição do corpo dela, Natália. Olha a firmeza, olha o constante, a perna constante, tá? O corpo tem que estar firme. Se for para fazer fraco, não adianta. Olha a conexão entre direito, esquerdo, direito, palmateio, 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 não perde o ritmo, esquerdo, direito, esquerdo, palmateio, perna constante, perna constante, perna constante, perna constante. Então, hoje vocês vão fazendo os 800 metros, tá? 25 de lado, 25 esse exercício, 25 do lado. Não há necessidade de colocar um, dois, três, trocou, tá? Podem ficar só no palmateio, 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 tá? Aí, se quiser, nos últimos 200, colocar a perna de lado que eu mandei e esse um, dois, três, palmateio, 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 um, dois, três, palmateio, 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 tem que entender o objetivo. A mão tem que estar espalmada, tá? Vou voltar aqui, ó. A mão tem que estar espalmada. Opa, vou deixar de lado para vocês verem aqui. O que ela está fazendo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tum. Deixa eu ver se eu consigo parar, tum. Opa, ó lá, mão espalmada aqui, ó. Vou fazer, acho que talvez na gravação aí o mouse está pegando. Mão espalmada. Olha o braço estendido dela, olha a posição, tá? Beleza? Ó o peitoral aqui, ó, forte, bem acionado. Ó o cotovelo, Natália, ele não passa da linha. Então, essa área aqui, ó, essa área tem que ser muito forte, muito firme, com trabalho perna constante, tá bom? Bom treino hoje aí, hein? Fui pesquisar, preparei aqui, ó, no meu descanso aqui. para as etapas da tarde, o pessoal tem final aqui, preparando um vídeo para vocês, para ver como vocês são importantes para mim, tá? Eu pesquisar, procurar, estudar, tá? Achar sempre o que é melhor para cada um de vocês, tá bom? Sucesso aí no treino da tarde aí. Um abraço. E aí